Oi Raul, apesar do inverno, será que hoje deu praia? Será que tá batendo um terral maneiro na orla da ficção? Bom, aqui no vídeo show, a maré tá boa pra gente pegar uma onda nostálgica e rever aquela que foi a família mais radical da novela Top Model, a família Kundera, formada por cinco ratinhos de praia e por um ratão morro. É se eu ouvi, hein? O bom e velho Gaspar Kundera, surfista da antiga que sumiu pelos idos de 89 e deixou o neguinho até preocupado. Tinha apostado como é que ele foi dar uns mergulhos pra esfriar as ideias? Será? Mas antes que alguém se afogue no mar de preocupações, lá vem ele dropando o passado. Uhul, então se prepara meu povo, se prepara Gaspar, o vídeo show vai invadir a sua praia. Vocês estão entrando agora no tubo do tempo. Vai chegar até aqui, na residência do Skundera, justamente no dia do meu aniversário. Cinco, pode ser. É mole ou o que é mole? É mole ou o que é mole? Chega o mar. Vamos lá pra dentro. Sucervo, paz, tranquilidade absoluta. E bro, aí é que tá. Enquanto o compadre Gaspar toma a ducha e tira areia do corpo... Vamos, Oliva, vamos que ele deve tá saindo do banho já. Não vai queimar isso não. Vai deixar. A gente prova que esse aniversário não vai passar na tranquilidade absoluta não. E justamente porque o nosso programa reuniu o clã inteirinho por uma surpresa. Aê! 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 Mas com esse lance de família numerosa, sabe como é, né? O Gaspar precisou botar ordem nos pincolhos. Atenção, filharata! Vamos lá, Elvis, sofista, que é sofista, acorda cedo, vagabundo! Ô, pai, peraí. Elvis Presley, com D. Presente, Gasparildo, aqui, apagando fogo. Gene Fonda, com D. Tô aqui, Gasparildo. Diz que me ama. Eu te amo. Ringo, estar com D. Fala aí, paizão. Isso aí, Ringo, estar. Olívia, olívia do coração. É Olívia, e já sei a gatíssima Olívia. Tô aqui, Gaspar. E eu? Jô, né, não puder. Fala aí, paizão. Meleca de vida. É. Ei, ei, ô, Meleca, esqueceu de mim? Ih, gente, olha a Naná. Olha só, vocês estão lembrados da grande Naná, olha que maravilha. Sempre prestativa, trazendo sanduíches de salsicha, de soja, de bardan. Eu sou a mulher ideal de um surfista. Preguiçoso e aposentado como você. É, também eu lavo as suas cuecas, eu tiro a areia do seu chinelo e eu passo parafina na sua prancha. Se não fosse ela, eu não tinha conseguido criar esses filhos tão maravilhosos que eu tenho aqui, olha. Eu gosto dele como se eles fossem meus filhos. Filhos que, por sinal, já estão bem crescidinhos, né? E cada um mandando ver numa profissão. O Elvis Presley, por exemplo, sempre foi um garoto sinistro, né, brother? Peraí, Gasparil. O Elvis era sinistro? Peraí, não entendi. Ou era meio lesadinho das ideias? É, é só uma suposição. Suposição? É, uma hipótese, Elvis. Hoje, além de bombeira, o quê? Físico nuclear, com mestrado em teoria da aceleração de partículas bipartidas quânticas. Merda? Inclusive, eu tenho um registro lá no... Registro, Elvis, registro. Ah, é isso, Ringo, obrigado. Tá, o que eu falei? Inclusive, eu coordeno um programa lá de... Programa? É, obrigado, Ringo, valeu. O Elvis precisa aprender a falar direito. Ringo está. Como vocês podem perceber, me tornei professor de português. Mas isso não impede que eu fique azarando as gostosas por aí. Que, por sinal, são substantivos femininos com formas perfeitas e proporções harmônicas. Loucura, loucura, loucura. Porra, garoto. Vocês lembram que a nossa família, naquela época, afundou uma gri. A orangotango, lembram disso? Pois é, eu virei a estilista exclusiva da orangotango, também fiz um curso de design em Milão, vi todos os desfiles que eu pude em Paris e me formei em administração de empresas. Porque, afinal de contas, agora eu toco os negócios do Gaspar e, com lucro, o nosso paizão pode continuar surfando. É, é bom, hein? É, é bom, é bom. Eu e o John Lennon também puxamos Gasparildo. É mesmo, eu fabrico as famosas pranchas Kundera, as melhores do mercado, hein? E eu, de tanto pegar onda, me profissionalizei e, hoje, sou bicampeã mundial de windsurf. Aê, garoto! Não sei, não, mas acho que tá faltando alguma coisa. Nesse marzão de felicidade, uma nota triste, né? Que, infelizmente, você sabe que não está mais entre nós. O finado Maradona, aquele cão felpudo, maravilhoso. Eu não me conformo até hoje. Pra gente lembrar do Maradona, o filhotinho dele, o Ronaldinho. Então agora só falta quem? O Saldanha, né, gente? O Saldanha foi embora, Lino. Esqueceu. Ah, é? O Saldanha foi embora pra onde? Pra Sacoarinha. Pra Sacoarinha, né? Pra Sacoarinha, por quê? O povo pede, o povo exige. O plantão do video show informa. Saldanha estava com saudade da galera e veio visitar a família com... Mais uma criação da barraca do Saldanha. Sabe que agora eu sou dono dos quiosques todos da orla. Ah, é? Ah, o Sacoarinha melhorou, hein, Saldanha? É malho ou quer mais? Tá, mas hoje nós vamos quebrar esse negócio de natureza aqui. Vamos partir pra aquele bolo maravilhoso. Brigadeiro! Oi, será que não sobra nenhum brigadeirinho pra nós? De repente, no meio do parabéns, assim como quem não quer nada. Um pedacinho de bolo, que seja. O video show! O video show! Calma, o Walter Negão! Vai, o meu Deus! Mota bem! Mota as ondas!